Salve, salve da Binária, e essa é a Vila Geek! As bijus são os 9 demônios gigantescos do universo Naruto. As poderosas criaturas feitas de chakra tem um papel fundamental na história da franquia. Sem elas, a narrativa que conhecemos simplesmente não existiria. Hoje a gente tá num vídeo aqui que a gente vai ranquear as 9 bijus de Naruto, cara. Você pode observar que eu não ranquei elas por nível de poder, já que algumas das criaturas não parecem suficientes pra determinar a habilidade dela. Nesse caso, os critérios que eu usei são o design e personalidade da biju. Então agora que isso tá explicado, você desce a telinha pra baixo, clica em botãozinho e se inscreve pra virar um ninja aqui na Vila Geek, já mete o dedão no like, e vamos parar de enrolar aqui, e vamos começar nosso ranking. Em nono lugar, Psyche, Rokubi, o Seis Caldas. Uma lesma gigantesca e extremamente gosmente. Ok, o visual de Psyche é no mínimo peculiar, mas a verdade é que não há muito o que falar do Seis Caldas, já que entre todas as bijus, essa é a mais esquecível. Assim como outros que eu vou falar a seguir, ele teve pouquíssimo destaque no anime, e sua personalidade é moldada com base em suposições. Shoumei, Nanabi, os Sete Caldas. De todas as bijus, este é o que eu menos gosto na memória. Juro, tenho que fazer um esforço tremendo para lembrar de qualquer cena com Shoumei. No entanto, vale a pena deixá-lo na frente do Seiken, porque seu visual é bastante original e distinto das outras bijus. Kokuou, o Gobi, os Cinco Caldas. Os Cinco Caldas renderiam um ótimo Pokémon lendário, o que já é uma vantagem em relação às duas bijus anteriores. Mas estamos na sétima posição e ainda não podemos desertar muito sobre sua personalidade, já que o Kokuou é bastante reservado. Izobu, o Sami, o Três Caldas. Entre todas as bijus, Izobu é o que tem o visual mais grotesco, ao ponto de causar até um pouco de medo. Embora sua personalidade não seja o destaque, o Três Caldas esteve presente em um dos feeders mais longos do Naru, até que o Naru tem pouco filhos assim, né? Son Goku, Giyomi, o Quatro Caldas. Inicialmente, o Gorila Vermelho desmostrou-se bastante revoltado com todos os humanos. Sua história era uma das mais tocantes entre todas as bijus, mas não demorou para Son Goku encontrar a bondade de Naruto e deixar o seu orgulho de lado e querer ajudar o nosso protagonista. Gyuki, Hashibi, o Oito Caldas. O visual de Gyuki pode ser bizarro, mas não deixa de ser bastante original. Ele é uma mistura de polvo com touro e tem braços humanos. Embora isso seja rude, Oito Caldas é uma biju perfeita para o animado Killer Bee e sempre está pronto para uma boa briga. Matatabi, Nibi, o Duas Caldas. Um felino gigante com chamas azuis, só o estilo de Matatabi já garante a terceira posição. Diferente das outras bijus, O Duas Caldas sempre se deu bem com a sua Jichuri. Nas poucas cenas que apareceu, Matatabi é respeitoso e bastante educado, até mesmo com desconhecidos. Shukaku, Ishibe, uma cauda. Sem entrar no mérito de nível de poder, Shukaku merece a segunda posição no ranking por sua habilidade única de controlar a areia e de selamento. Seu personagem também mudou muito ao longo do anime, mas ele nunca deixou de ser escandaloso. No final, uma cauda só não fez as passas com o Gaara, mas também se tornou-se um grande amigo e aliado de Naruto. Kurama, a Kyuubi, o Nove Caldas. Se o Kurama fosse real, seu nível de egocentrismo chegaria no limite ao ver que está no topo desse ranking. Mas não tinha como ser diferente, ele merece. Por razões óbvias, o Nove Caldas é a biju que mais apareceu no anime e no mangá. E consequentemente, é quem teve mais tempo para desenvolver sua personalidade. Kurama é orgulhosa, teimosa e precisou de muitos anos para conseguir confiar em humanos novamente. Mas também é corajoso e um excelente amigo do Naruto. Além de ter um visual incrível, um dos melhores em todas as bijujus. E assim nós terminamos o nosso ranking. Espero que vocês tenham gostado. Deixe aqui embaixo um comentário como ficaria o seu. Se não se esqueça de se inscrever no canal para estar virando ninja aqui da Vila Geek. Deixa o like, vai estar me fortalecendo muito. Até a próxima. Valeu, falou e fui.